Se você tá aplicando pra vagas de emprego agora, se liga que nesse vídeo eu vou te falar 5 coisas pra você não fazer na entrevista de emprego. Porque se você fizer, provavelmente você vai ser eliminado nesse processo seletivo assim ó. Então fica ligadinho até o final, porque eu vou te contar 5 erros pra não cometer na entrevista de emprego. Seja muito bem-vindo ao Mundo dos Debs, meu nome é Mikael Mota e nesse vídeo, como eu falei, eu vou te contar 5 coisas pra você não fazer na entrevista de emprego. São 5 erros que a gente às vezes comete e nem percebe. E são coisas que, cara, dependendo do seu perfil, pode ser algo que esteja embutido aí na sua personalidade, nos seus hábitos. Então atenção ao que eu vou falar aqui, se você se enquadrar nesse perfil, cara, se liga pra você mudar urgente. Porque talvez esse seja o motivo de você tá tomando não e não e não nessas entrevistas de emprego que você tá fazendo. A primeira coisa que você não deve fazer numa entrevista de emprego é dar respostas muito curtas. Isso aqui é um negócio que talvez pareça óbvio. Não, na verdade o que vai aparecer óbvio é o depois, tá? Mas enfim, né? Talvez você tenha escutado alguém falar assim, não, é bom na entrevista você ser prático, objetivo. E eu, novamente, sou uma dessas pessoas que falam. Seja prático, objetivo, mas eu sempre dou uma ressalva. Seja objetivo, mas forneça um pouco de contexto. Você não quer que a conversa com o recrutador fique aquele negócio chato dele te fazer uma pergunta. Por exemplo, me fala como foi a sua experiência com tecnologia tal. Foi bom. Me fala como foi a sua experiência no seu último emprego. Ah, foi legal. Passei dois anos lá. Você entendeu? É tipo, você tá, sei lá, interessado numa menina ou a menina interessada no rapaz aí. Estão conversando e sabe quando a pessoa percebe que não quer mais, fica mandando mensagem bem sim, não, tá, tá bom. E não rende a conversa. É essa a sensação que você quer evitar na entrevista. Quando o recrutador mandar uma pergunta pra você, você tem que dar um pouquinho de contexto. Porque você não quer ficar nessa situação de falar pouco e o recrutador ficar, tipo, gente, eu tô fazendo uma pergunta e o cara não tá me dizendo nada? Ué. Eu coloquei isso logo em primeiro aqui porque, como eu falei, tem gente que é bem introvertido, mais calado, mais calmo. Foi o que eu falei com a questão da personalidade, né? Gente que bem calma, bem objetivo, bem, sabe, caladinho ou não consegue se comunicar bem. Essas pessoas precisam trabalhar isso e melhorar a forma de se comunicar. Se você entra numa entrevista e o recrutador te dá um espaço pra falar, ele quer saber de você, entendeu? Esse é o momento de você falar. Então, se você dá uma resposta curta, é algo que o recrutador vai, poxa, tô tentando extrair o negócio dessa pessoa, essa pessoa não tá falando. E essa pessoa não tá falando nesse caso aí por causa do hábito dela que vai prejudicar, entendeu? Então, corrija isso porque você precisa falar sobre você mesmo com um certo nível de detalhe pra o recrutador te conhecer e ver se faz sentido ou não prosseguir com a entrevista. Porém, do outro lado, inclusive, essa que é a segunda coisa que você não pode fazer na entrevista, que é falar demais. E no resumo, você precisa evitar dar respostas muito longas com informações desnecessárias. Então, se de um lado tem gente que fala pouco e que parece desinteressado, do outro lado tem gente que fala muito, 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 inclusive dá informação desnecessária. Por exemplo, o recrutador pergunta pra você, me fala como foi a sua experiência com tal tecnologia naquela empresa. Aí a pessoa quer contar, não que teve um dia que eu cheguei do trabalho, aí minha mãe tinha feito pipoca, só que aí na hora deu um bug e eu tava comendo pipoca. Eu não vou nem render isso aqui porque eu nem tenho muita criatividade, mas o ponto é... Não precisa falar da pipoca, não precisa falar da sua mãe, não precisa entrar em detalhe que o recrutador não precisa saber. Então, o que você quer dar é resposta objetiva, prática, mas com contexto. Você não vai falar um sim, não, foi bom, foi ótimo. Você vai falar, olha, foi bom, foi isso, isso, aquilo, tive tais desafios. Você não quer que a conversa com o recrutador fique aquele negócio chato de você ficar falando, 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 falando e o cara revirando os olhos de puta. Então, não dê respostas muito curtas, mas também não dê respostas muito longas com informações de necessárias. Sempre prática, objetivo e o ideal é que com coisas da sua experiência própria que você passou. Por exemplo, ah, eu trabalhei em tal empresa, lá eu assumi uma posição de liderança, ou lá eu resolvi um problema técnico um pouco mais desafiador, eu vou lá, pego, sei lá, um, um, dois minutos para falar sobre aquilo, tá? Na verdade, isso aí já é muito, né, para dar de um contexto, porque dependendo da pergunta, pode ser algo que 30, 40 segundos você já fala o suficiente para o cara entender e saber o que você está falando. E aí, uma dica extra aqui, já no meio dessa resposta, é que esse é o momento também para você colocar aí, né, dentro dessa sua resposta, algumas coisas chaves que você fez, algumas coisas chaves que você conhece. Por exemplo, se eu trabalhei com tecnologia A ou B, que é importante para a vaga, eu vou pensar em alguma forma de citar essas tecnologias para essa vaga, né, se eu estou falando de Android e a vaga quer que eu tenha trabalhado com MVVM, e nessa oportunidade eu trabalhei com MVVM, eu não posso responder essa pergunta sem ter falado que, olha, em algum momento eu toquei MVVM lá, né, então a dica é, aproveita esse momento de resposta para incluir coisas que são relevantes para a vaga no seu discurso, né, no que você vai falar. A terceira coisa que você não deve fazer na entrevista é não demonstrar interesse. Eu posso falar isso de outra forma, como garanta que você demonstrou interesse na oportunidade, porque o recrutador quer saber o quão interessado você está. Tem várias formas de você fazer isso, inclusive, falar de maneira curta é um negócio que demonstra pouco interesse. Lembra do meu exemplo do relacionamento, você está dando em cima de uma pessoa, conversando lá e ela está te dando uma resposta bem curta, bem objetiva. O que ela está fazendo? Ela está te demonstrando que ela não tem interesse em você. Então, é a mesma coisa com o recrutador te fazendo a pergunta e você dando resposta curta ou objetiva. Você está demonstrando para ele que você não tem interesse. E tem várias formas de você mostrar para o recrutador que você tem interesse, ou do outro lado, né, demonstrar que você não tem interesse. Que vai ser na forma como você fala, na forma como você se gesticula, na forma que você olha, se você faz perguntas ou não. Tem muitas coisas. O importante a se pensar é o seguinte, você quer sair da entrevista com a certeza de que, olha, eu demonstrei para o recrutador que eu tenho interesse na vaga. Detalhe aqui, cuidado para você não forçar a barra e ficar parecendo que você está desesperado pela oportunidade. O pessoal que participou do workshop teve muita dica sobre isso e uma das coisas que eu falo lá é o seguinte, olha, você quer que a conversa com o recrutador seja de um a um. Você não pode parecer que está desesperado pela vaga por vários motivos, mas primeiro porque é uma negociação onde os dois têm interesse, é um ganha-ganha, é para ser uma troca. Não é para você parecer desesperado pela vaga, porque você vai se colocar numa posição onde até para negociar o salário, se você parece desesperado, você tem pouco poder aí de conversa. Então, garanta que você demonstrou interesse na vaga com cuidado de você não parecer desesperado. É uma a uma conversa. A quarta coisa que você não pode fazer na entrevista é cometer o vacilo de não saber o que a empresa faz e para que é aquela posição ali ou com aquele time que você está aplicando. É até aceitável você não saber exatamente o que é que aquele time ou aquela posição vai fazer, porque a empresa é grande, tem vários departamentos, gente construindo um monte de coisa diferente, talvez você não saiba. Por exemplo, se eu aplicar para uma vaga de desenvolvedor Android no Uber, via vaga de desenvolvedor Android eu posso não saber se o time é do desenvolvimento do aplicativo do passageiro ou do motorista. Isso aí é aceitável, mas eu sei que é desenvolvimento Android. E eu sei que o que o Uber faz? Eles fazem aplicativos para Android, tem um sistema aí de mobilidade urbana. Eu, pessoalmente, aqui é depoimento, já fui para a entrevista sem saber o que a empresa faz e a primeira coisa que aconteceu quando o recrutador percebeu que eu não sabia de nada o que a empresa fez foi, ah, tá bom e tudo bem. Ele me fez mais duas perguntas só para ter uma noção e encerrou a entrevista. A entrevista foi bem curta. Por experiência própria, toda vez que você for para a entrevista, faça o seu dever de casa, abre lá o Google, entra no site da empresa, lê. Se a empresa tiver um aplicativo, tiver um site, acessa, baixa, se for um jogo, baixa para jogar, né? Faça tudo o que for possível para você entender o negócio da empresa, entender o que é que ela está construindo, porque isso vai te colocar na posição até para conversar melhor com o recrutador. Você está entendendo, você vai fazer da sugestão, pode dizer que talvez encontrou um problema ou, no mínimo, poder aí render mais conversa com o cara, tá? E antes de eu falar para você a quinta coisa que você não pode fazer na entrevista, tem um botão aqui do lado, ó, é o like. Deixa o like aí, rapaz. Rapaz ou moça, né? Tem que lembrar que as moças me assistem também aqui no YouTube. Se você gosta do conteúdo que eu estou produzindo, deixe seu like aí. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de vídeo também, comenta aí. Eu vou ler todos os comentários desse vídeo. Faça isso, porque fazendo isso você ajuda aí o algoritmo a distribuir esse conteúdo para mais gente, ajuda o canal a crescer e me motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo, que é para fazer você ter sucesso na sua carreira como programador ou programadora. Então vamos lá, qual é a quinta coisa que você não pode fazer na entrevista? É sair sem perguntar nada. Toda entrevista, pelo menos aqui por onde eu estou fazendo, os recrutadores procuram te dar um espaço para fazer pergunta, né? Talvez no final, falar, ó, eu queria inverter aqui a ordem das coisas, me fala o que é que você quer saber aí, né? Sobre a gente, sobre o time, sobre a empresa, o salário, qualquer coisa que você quer saber. Tem alguma dúvida? Esse é o momento de você perguntar. E se você estiver fazendo uma entrevista em uma empresa que não te desse momento de abertura, porque é comum, inclusive no Brasil, as empresas têm uma cultura que eu nem sei como descrever, mas se você estiver fazendo um processo seletivo e o recrutador não te der um espaço para perguntar, lembre-se de perguntar. Ô, fulano, rapidinho, você poderia me dizer, por exemplo, como que é o dia de trabalho de vocês? Vocês usam Scrum ou não? Vocês usam quais as ferramentas para se comunicar? Microsoft Teams ou Slack ou Discord? Ah, e como é que funciona? A empresa tem um plano de cargo e salário? Entenda? Eu quero que você garanta que você saia da entrevista com algum tipo de pergunta sobre carreira, sobre a forma de trabalhar, sobre produtos, sobre futuro, qualquer coisa, mas pergunte algo ao recrutador, porque isso vai fazer muito bem. E isso demonstra que você tem interesse na vaga. Se você fazer uma pergunta sobre carreira, né, sobre salário, sobre plano, o recrutador te olha, olha só, essa pessoa está pensando no futuro. Por exemplo, uma das palavras que eu gosto de fazer é essa, olha, me fala como é o plano de cargo e salário da empresa. Porque eu já estou falando para o cara, olha, minha mentalidade é de crescimento, é de ganhar mais, é de expandir, então eu quero saber como é que vocês estão organizados. Se você não está organizado, já vai alguma coisa. Então, o recrutador vai te olhar com outros olhos, certo? Sempre pergunte algo. Olha, antes de eu encerrar esse vídeo, você que está até aqui, eu queria falar um negócio. Há algumas semanas atrás, eu fiz um workshop inteiro sobre carreira e mercado, currículo, como se preparar para vagas, falando tudo que eu aprendi nesses últimos oito anos como programador. E esse workshop ainda está no ar, só que é o que eu fiz, eu transformei ele em um mini curso. Se você quiser aprender mais sobre carreira, mercado, currículo, entender como que está esse mundo de tecnologia atualmente no Brasil e fora do Brasil, tem um material super bacana que eu fiz, um monte de gente já participou e está me dando um feedback muito bacana. Então, eu vou gerar um cupom de desconto para a galera que assistiu esse vídeo aqui. Tem um link na descrição. Você clica lá e você vai receber um cupom de desconto para participar do workshop completo sobre carreira, mercado, currículo, faculdade, capacitação profissional, entrevista, mais de oito horas de conteúdo inteiro focado em fazer você entender como funciona o mercado e te ensinar como se preparar para conseguir uma vaga de emprego na área de tecnologia. Beleza? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva nesse canal para você saber quando eu postar um vídeo novo. E se você for fazer o workshop, te vejo lá no grupo exclusivo que a gente tem no Discord, no WhatsApp. Se você não for fazer, tudo bem. Te vejo no próximo vídeo. E muito sucesso para você. Seja bem-vindo ao Mundo dos Deves. Meu nome é o Michael Mota. Até a próxima.